O Natal é um tempo de festa que dá a volta ao mundo. É um tempo em que se acentuam todos os contrastes entre os que têm saúde e os que sofrem doenças, os que têm família e alegria e os que sentem saudade e solidão, os que têm casas aquecidas e os que têm fome e frio, já não falando nas situações extremas de guerra e de tragédia por esse mundo fora. Por isso, é um tempo de combate ao egoísmo, de apelos à generosidade, à fraternidade, à paz e ao amor. Continuamos a enfrentar a pandemia que afeta toda a gente, que nos limita e que nos obriga a distanciamentos e confinamentos. Também ela, a pandemia, vem acentuar desigualdades e exigir um maior esforço e solidariedade. Dirijo-me a palavra de reconhecimento aos que no Natal ficam a trabalhar nos hospitais, nos lajes de terceira idade, na segurança pública, na proteção civil, nos transportes públicos, nos estabelecimentos prisionais e nas lojas até tarde. Vêm sempre a propósito os versos da canção operários de Natal da Ari dos Santos e Joaquim Pessoa. Os amigos são o nosso bolo de Natal. Cada amigo nosso vale mais que um pai Natal. É um irmão nosso que trabalha no Natal e com suas mãos faz a diferença do Natal. Neste final de 2021 e início de um novo mandato, a mensagem da União das Freguesias de Santa Maria Maior, Monserrat e Miadela, que represento, é uma mensagem confiante na vida e num futuro mais justo. E porque as crianças são o futuro e principalmente é para elas que daqui envio um enorme abraço, cheio de carinho e confiança. E aí Tchau, tchau.